É o conceito do que é melhor, porque essa expressão foi que Saúl Zufan, eu separei o que é o melhor, quer dizer, era a malequita, era na desobediência, não era da vontade do Senhor, mas para ele era o melhor. Então é um conceito que é, o que é o melhor para o Senhor, o que é o melhor na obra de Saúl? Ah, porque toca bem, porque canta bem, mas é malequita? Ah, porque tem um bom arranjo, porque é bem feito, mas é malequita? Para o Senhor isso não é o melhor, mas quando o Senhor fala e aponta para Saúl a obra de Davi, ele fala assim, mas eu separei o melhor do que ti. Para o Senhor, o melhor era Davi, porque era um instrumentista que tocava bem, mas o Senhor era com ele. Então há claramente conceitos diferentes do que é melhor. Para a obra de Davi, o melhor é aquilo que é bem feito, que o Senhor é digno de toda adoração, mas no Espírito. Então nós não podemos inserir no culto coisas amalequitas nesse conceito errôneo do que é melhor para o Senhor. Então nós não podemos inserir no culto coisas amalequitas,